Bom galera, aqui é para quem não sabe esquadrejar uma janela ou uma porta Aqui para você estar vendo aqui, fica bem esquadrejado Tudo que precisa fazer é pôr uma talbinha aqui do lado E outra do outro lado aqui E pôr essas barrinhas de ferro aqui para dar sustentação nela Logo após só preencher com a massa ou concreto E deixa secar por uma meia hora Após ele secar durante uma meia hora Só pegar uma espuma dessa E dar uma passada anivelando ele e tirando os defeitos que ficam na massa E logo fica assim A gente vai estar fazendo aqui nesse tijolo também já para deixar bem esquadrejado E é isso Olha como fica bem bacana Aqui galera, é raspa de asfalto Ou pinche, não sei como chama aí na região onde vocês moram Onde vocês estão vendo esse vídeo Mas isso daqui é pinche e raspa de asfalto O que acontece? Ele acaba sendo quase melhor do que pedra Eu peguei aqui, ó A gente já tira as maiores E a menor a gente pega, une E mistura com areia e cimenta A gente está fazendo aqui Vai fazer umas colunas aqui Olha só para vocês, está vendo aqui A gente já colocou aqui A gente coloca três carrinhos dele Dois sacos de cimento, já tem um aqui embaixo Já misturado E a gente coloca dois sacos de cimento e dois de areia E mistura Olha como fica as colunas Aqui a gente fez uma coluna aqui Olha como que ela fica Fica cimento puro Só que na... A gente teve Tem um colega nosso que tem aquele Caminhão bitoneira Que tem o peso Ele botou o peso aqui Ele falou que é normal o concreto Fica bom pra caramba A gente fez todas as colunas com um pinche Olha só Coluna aqui E agora nós vamos terminar de preencher essas daqui Vamos terminar de preencher com ele Vou estar fazendo aqui a massa para você estar vendo E já a gente volta E já a gente volta Aqui pessoal A massa já está O concreto já está no ponto Olha só O meio já está Aqui no ponto E assim que ele fica Ele fica parecendo que tem um óleo Esse óleo aqui é Não sei bem explicar o que é Eu só sei que funciona muito bem Seca rápido E fica bem forte E vamos encher as colunas agora E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá